E aí galerinha linda do canal, olha só quem voltou Gente, eu sei que eu fiquei sumido por um tempo, mas eu tava sem tempo pra gravar Mas o que interessa é que eu estou aqui e eu voltei graças as pessoas que me pediram pra voltar Obrigado E pra fazer essa volta a gente vai gravar um vídeo de perguntas e respostas Que eu pedi no meu Facebook ontem E vou responder todas hoje, tá? Mas antes, como de costume, eu quero pedir pra você se inscrever no meu canal Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Porque vai ter vídeo toda semana sim, tá? Galera, eu vou responder os vídeos olhando no computador, tá? Porque eu tô sem celular aqui pra ver essa pergunta Então eu vou responder aqui, ó, porque tá tudo aqui, ó, dá uma olhada Então vamos lá pra primeira pergunta, beleza? Primeira pergunta é a da Laura Ricarda Ela é fã do canal Um beijo, Laura, é nóis O que sua família e amigos acham de você gravar vídeos? Olha, sinceramente, a galera, ela incentiva Ela incentiva pra caramba Eles gostam também Sempre que eu subo um vídeo, eles comentam Putz, esse vídeo ficou da hora, mano Não sei o que lá Por que você não faz esse? Você não faz aquele? Galera, eu aceito sugestão de vídeo, tá? Só comentar aqui embaixo, tá? Pergunta da Elida Fernandes O que você faria se eu fosse mulher por um dia? Olha, sinceramente, cara Não sei Acho que eu iria querer sentir a dor da... Como é que elas falam? Da menstruação, entendeu? Que elas falam que é muito forte Então eu queria ver mesmo se realmente é muito forte Obrigado pela pergunta Pergunta da Maria Luisa de Oliveira Gosta de séries? Se sim, qual a preferida? Eu sou muito fã de Supernatural Sou muito fã de Supernatural Muito mesmo Quem me conhece sabe Pergunta da Josiane Cruz dos Santos Qual a maior loucura que você já fez pelo Lua? Não faz muito tempo, não É... Entrei na frente do jato do Lua Tipo, eu entrei no aeroporto, sim Daí o jato dele ia subir Entrei esse... Daí ele... Pergunta da Elimaria Quando você começou a escutar Lua? Em 2010 Pergunta da Letícia LS Como se tornou... Lunático? O que é Lunático? Eu sou Luanático Ha! Pergunta da Maria Laura Eu não vou responder a dela, não Vamos pra próxima Pergunta da... Marissa O que te motivou a ser um youtuber? Eu não sei Realmente eu não sei o que me tornou a ser um youtuber Mas... Um beijo pra você Pergunta da Juliana Ribeiro Se você encontrasse uma porta Que pudesse viajar para qualquer lugar Onde você iria? Sem dúvida eu iria pra Disney Pergunta da Pamela Souza Qual o estado brasileiro que você gostaria de conhecer? O estado que eu gostaria de conhecer Eu já conheci Que foi o Rio de Janeiro Mas... Agora eu quero conhecer... A Bahia Falam que ela é muito bonita, né? Então... Quero conhecer a Bahia Pergunta da Alice Serron Ó a pergunta dela Defina em uma palavra Apenas a sensação de ter participado do clipe 2050 Sur... Re... Al Surreal Essa é a palavra certa Pergunta da Adaís Daya Adaís Daya é minha irmã Ha! Vou responder Se fosse o seu último dia aqui na Terra O que você faria? Comeria todo chocolate do mundo Pergunta da Gabizinha Guiar Quando conheceu o Luan Através de que música? E o que mais encantou nele? Gente, escrevam certo, por favor, tá? Tá? Coloca uma vírgula, tá? Muito bom Bom, eu conheci ele através de Meteoro A história dele me inspirou a ser fã dele também Lógico Pergunta do Joab Fala Cadela É nóis, parceiro Se o São Paulo cair O que nós faz? Time grande não cai Time grande não cai Se cair, nós chora Pergunta da Maria Minha mãe Cara Minha mãe O que você gosta tanto do Luan Santana? Até onde você iria por causa dele? Por que eu gosto dele? Eu não sei Mas eu quero gostar cada vez mais Porque ele é minha inspiração Pra me alcançar meus objetivos Mãe É isso Obrigado por aceitar isso, tá? Obrigado por aceitar Eu gostar tanto de uma pessoa, tá? Obrigado mesmo Te amo Pergunta da Eliseu Carvalho Uma pergunta meio irônica dele, né? Meia irônica dele É um parceiro meu aí Que eu fui pro Rio de Janeiro, né? Ó a pergunta dele Qual foi a melhor viagem da sua vida? Rio de Janeiro No qual você estava comigo É nóis, parceiro Tamo junto, velho Ingrid Alves Ó, vamos responder O que você ainda não fez, mas quer fazer? Pular de paraquedas Se Deus quiser, esse ano ainda vou conseguir, hein, mano Mas eu morro no meio da altura Mas eu vou tentar, né, mano? Quem sabe Quem sabe eu consiga pular de paraquedas, né, mano? E é isso aí, galera Esse daqui foi o Will Responde, mano Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E se você quiser Já deixa a sua pergunta pro próximo Will Responde Que eu vou fazer Obrigado por assistir esse vídeo até o final Um beijo, bebejado E é nóis Fechou?